Uma sala de bate-papo com personalidades da nossa capoeira e da cultura popular brasileira, onde o convidado explana com a sua visão e com a sua ancestralidade pontos relevantes da história da nossa cultura. Boa noite a todos que estão nos acompanhando pelo Facebook, mais um bate-papo na identidade do capoeira. Gostaria de dar uma boa noite a todos os telespectadores, o pessoal que quiser fazer alguma pergunta, para o mestre Dunga, para o mestre Cristiano, podem ficar à vontade, a gente vai estar batendo um papo, vamos estar mostrando um trabalho bem bacana, que é interessantíssimo para o pessoal ter informações e saber como é que está sendo esse trabalho desenvolvido aqui no Rio Grande do Sul também. E agora passo aí a bola para os mestres se apresentarem e falarem um pouquinho deles. Vale lá, mestre Dunga. Então tá, eu sou o mestre Dunga, a gente está nesse trabalho aí, o Fly, de produzir conteúdo de qualidade nas redes sociais, para o pessoal que está nesse isolamento social, levar algum assunto interessante para que a gente possa passar de uma melhor forma dentro de casa e assistir no material de qualidade. Nós convidamos hoje um grande amigo cabeleira aí, que eu conheço há, poxa, que é uns 25 anos, no mínimo, e só para dizer, Fly, o cabeleira foi a primeira pessoa que me ensinou a sequência de bimba, em umas aulas que ele dava, onde é que era a cabeleira? Aquelas aulas... No Ceval, isso mesmo. Isso, acho que era na Ceval, isso mesmo. Então, o primeiro contato que eu tenho com a regional, que tu sabe que eu sou um apaixonado, foi através do Cristiano Cabeleira. Além do que ele também me apresentou os toques de bimbao, porque na época, quando eu comecei a capoeira, São Bento Grande de Angola era regional para nós. A cabeleira sabe bem disso, e aí ele já chegava para nós e dizia assim, olha, não é bem assim, olha, funciona mais ou menos assim. E é interessante que ele tem uma história de como tu aprendeu a tocar bimbao também, vendo a capa de um disco, não é mais ou menos assim? A cabeleira está contindo a bola aí. Vai lá, conta aí um pouco da tua história. Boa noite a vocês aí, agradeço aí por lembrarem de mim, por esse bate-papo aí, tomara que flua bastante coisa, que seja bem legal, né? Eu sou professor de educação física e já faço capoeira desde 88. O meu professor, ele me deu aula por uns 6, 7 meses, daí acabou indo embora, pelotas, e eu fiquei treinando sozinho, como dava assim, colava com um, colava com outro, e até hoje estamos aí. Sim, é que eu tinha um bimbao em casa do meu irmão e eu não sabia nem como pegar, assim, então eu pegava a verga inteira, assim, e quando eu conseguia acesso a um vinil do mestre Sassuna, a foto da capa tinha empunhadura, e dali que eu aprendi que se pegava o bimbao, né? Eu tocava grosseiramente, assim, na intuição, né? E dali da capa do vinil que eu aprendi que se botava o dedinho na corda, para manusear melhor o bimbao. Cabelera, conta para nós, assim, como é o nome do teu professor? Eu até lembro, mas agora... A Dilson Monte. E ele tinha feito capoeira onde? Ele fez capoeira com o Sanoval, ele é professor de educação física, e eu conheci ele onde eu jogava futebol, ele jogava futebol também na categoria adulto, que era na ABB, né? Até o adesivo... Ah, eu vi. E ele jogava futebol na categoria adulto lá, tinha um time de futsal na cidade, no clube, e ele começou a dar aula no clube, e um colega meu estava fazendo capoeira com o Sanoval, só que eu não tinha dinheiro para entrar na mensalidade, e estava inseguro, e quando apareceu lá no ABB, na hora eu fui, assim. E fiquei amarrado, assim. E desde lá eu segui sem parar. Tá, e tu teve alguma passagem junto com o Sanoval? Tu conhece alguma história do Sanoval, como é que ele chega em Pelotas? Porque o Sanoval, na nossa região, ele é uma referência também, né? Chegou no início dos anos 80, já tinha um movimento de capoeira aqui, o professor da ESEF, o Alinha, o Veronês, e tinha outros estudantes da universidade, que sempre teve muita gente do país inteiro aqui, por causa das universidades, então tinha o Capixaba, tinha o Capoeira, tinha o Caco Siqueira, que também, que eu não conheço ele pessoalmente, mas hoje ele dá aula na ESEF também, e outras pessoas que faziam capoeira por conta própria, assim, faziam as informações de fora, né? O Capixaba era um cara do Espírito Santo, né? Como já ficou apelidado, né? O Capoeira era um cara da Muzensa, do Paraná, que lutava em campeonato de capoeira, e ele já tinha um trabalho da galera, assim, né? Jovem, estudante, e o Sanoval pintou aí no início dos anos 80, não sei exatamente agora, 80, 82, e começou a dar aula em Pelotas de Rio Grande. Eu me lembro de Sanoval na minha escola, né? Fazendo apresentação pro colégio inteiro, né? Que parava o pátio, assim, antigamente tinha isso nas escolas, né? E eu conheci o Sanoval, assim, depois entrei na capoeira, gente, ele foi embora, né? Ele retornou pra cá, tentou retomar o trabalho, a gente já tinha um trabalho iniciado, então eu conheço ele, assim, né? Mas nunca trabalhei só de participação de rodas, na academia dele. Flávio, tem alguma pergunta? Não, ainda não. Tá. O pessoal tá começando a aparecer aí, e o pessoal que estiver assistindo a nossa live, tiver alguma pergunta depois referente ao assunto, ou referente à capoeira, pode estar falando, que os mestres vão estar respondendo. É uma questão, assim, até pro pessoal que está nos assistindo, falar que o Cabeleira, ele tem um trabalho com Angola muito forte, na cidade de Pelotas, ele tem bastante também referência histórica, uma biblioteca e uma... Como é que se chama de arquivo de discos? Como é que é, Cabeleira? É uma discoteca. Uma discoteca. Isso. Uma das discotecas de maior referência no universo da capoeira. Deve faltar um... Bem poucos discos pra ele. E aí, Cabeleira, eu queria que tu já contasse alguma coisa pra nós. Como é que tu começa essa tua coleção aí, de viniz e arquivos, documentos da capoeira angola, da capoeira em geral? Começou no final de 88 ou 89, assim que eu comecei a gostar muito da música da capoeira, e aí eu pedi pros meus pais lá, se eles podiam me dar de presente lá, os discos, né, não eram muito... Os discos eram baratos na época, assim, né, e o meu pai apoiou sempre, né. O meu pai, ele faleceu faz seis anos, mas é carioca, né, e ele sempre gostou muito, ele disse que o pai dele fazia capoeira. O meu avô faleceu quando o meu pai tinha nove anos, então ele lembra pouco disso, mas o meu pai dizia que ele, não, teu avô também era capoeirista e tal, porque andava nos morros lá na década de 30, né, década de 20, e eu consegui os discos do Suassu, que eram fáceis de achar, né, sei lá, o cara comprava um quilo de bergamota e ganhava o disco de presente, que eram fáceis de achar, né, tinham muitos exemplares, era um disco espalhado em todo o mundo, tudo que a cidade tinha, né, era fácil de achar os discos do Suassu, né, e aquilo ouvia sem parar, né, ouvia, 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 né, até decorar, até aprender, aprendia a tocar brimbal assim, né, botava a agulha ali no disco, ficava ouvindo, tentava imitar, né, aprendia a cantar, e virou uma paixão, assim, virou uma coisa que eu curti, depois de ler sobre capoeira, de ver sobre capoeira, então tudo que tinha capoeira eu pegava, né, qualquer coisinha, né, eu tenho cartão telefônico, eu tenho papel de cigarro, assim, que tem um desenho de capoeira, garrafa de cerveja, né, qualquer coisa eu coleciono, assim, e aí eu fui começar atrás dos discos, né, que eu sempre gostei muito dessa musicalidade afro, né, afro-brasileira, africana, assim, de matriz africana, e cada vez mais eu ia atrás de informação, descobri o que tinha de material, eu não sabia, a gente não tinha acesso, a gente era muito solado aqui, então sempre que tinha alguma coisa nova ligada com capoeira, assim, eu ia atrás, assim, e daí foi indo, né, todos os dias eu tô sempre procurando material novo, vou enxergar nos discos que eu liguei da Europa lá. E qual é o número do acervo que tu tem hoje? Quantos discos de capoeira, ou que tenham músicas de capoeira? Aí, se eu botar tudo que eu boto no acervo, é muito grande, porque tem aquelas coisas que inspiram, né, então, sei lá, tem disco do Caetano Veloso que tem muita capoeira, eu não conto nisso no acervo, mas a minha exposição que eu faço de capoeira, eu boto um pouco de samba de roda e maculelê, vão mais de 100 discos. E tem algum que... Tá, e tem algum que hoje tu tá esperando, que não chegou ainda, hoje eu peguei os que eu tinha comprado faz tempo, né, e estavam na Europa, o Correia é muito caro e atrasou, hoje eu peguei, por acaso, os discos que tava chegando, uma amiga minha que veio da França, ela tava agora, acabou a quarentena hoje, aí eu peguei em material, não tem nada a ver com capoeira aqui, né, mas é um disco de carnaval, né, e tem uma faixa de capoeira, uma de samba de roda, uma de maculelê, né, tem esse outro disco que é do Irmão do Camisa, né, que é o show dele no Brasil Tropical, lá, para que eu não sei mexer na câmera, que também tem umas cantorias de capoeira, tem uma foto, né, que é o... foto de capoeira, que é do Camisa Roxa, né, só que não é de capoeira, mas tem coisa de capoeira dentro, tem essa aqui, né, que eu já comprei faz tempo, que é uma coletânea, que tem os discos, as faixas do Mestre Bim, as faixas do Suassuna aqui, né, mas que não são coisas originais, são coletâneas, assim, então esse material chegou hoje, por exemplo, aliás, eu peguei hoje, já estava há mais de ano com o prato, estava lá na Parado, na França, lá, na casa de uma pessoa, e para economizar no Correio, essa é a minha amiga Toulson, o Correio é muito caro e demorado, desperta, né, eu estou com dois discos perdidos, que eu não sei de tão, estão viajando ali pelo Correio. Tá, e juntamente com isso, eu sei que tu tem também um acervo legal de livros também, né, Sim, discos são mais de 100, livros são mais de 200. Porque eu sei disso, eu sei disso porque uma das últimas vezes que eu estive em Salvador, eu acho que eu te trouxe um livro que tu já tinha comprado, né, que até era, acho que era de uma pesquisadora que estava fazendo um trabalho lá em Salvador, e aí eu te trouxe o livro, e era uma coisa assim que eu nunca tinha ouvido falar, então eu acho que o cabeleiro tem uma vasta linha de, como é que é, de contatos, deve ser pelo Face, porque o cabeleiro nunca... Eu tinha amenda, agora até explico, tem um amigo meu que perguntou como é que acessa que ele não conseguiu acessar o link, como é que eu faço isso aí? O link dessa conversa? Ah, tem que entrar no... Vai, Flay, vai, Flay. Pode falar, mestre. Não, não, vai, Flay. Preciso entrar no meu perfil lá, contra mestre Flay, lá no Facebook. Ah, eu peguei o link da conversa, mas não dá, então tá. Deixa eu passar para ele aqui. É, pelo link da conversa, eu acho que tu abre no teu... Tu coloca no teu... É só para o senhor aquele link, no caso. É, não é o link que nós te mandamos do Coisa, porque aquele link bota a pessoa aqui dentro do nosso bate-papo. Tem que ser... Aproveitando... Eu mandei o perfil do Flay, vamos ver se dá certo. Aproveitando, gostaria de agradecer professor Facão, professor Facão da Cordão de Ouro, Santa Catarina, está prestigiando, mestre Tucano, CDA de São Paulo, o Dunda. E tem uma pergunta do professor Facão. Qual a música que mais se escutava na época quando estava treinando? Essa pergunta para nós três. Eu lá na época era o disco do Suassuna, né? Era o disco do Suassuna, daí o meu professor tinha uma fita com o Kaiçara e o Pastinha, o Pastinha até não era a fita inteira, estava cortada, e um pouco do Eu Bahia eram os discos que tinha e depois o Camafé de Oxóssi. Que era o que tinha, assim. Eu, agora... Eu, há pouco tempo, eu tive com o... Também, o Suassuna Dirceu, aquele disco do Suassuna Dirceu, a gente tinha que ouvir ele todo o treino, dos dois lados. E o Marquinho, o mestre Marquinho, dizia, enquanto vocês não decorarem o disco, eu não vou trocar o disco. Na verdade, nós decoramos o disco e ele não trocou. mas aí eu encontrei o mestre Suassuna agora em uma dessas minhas viagens e eu pedi para autografar e fui fazer um grau com o mestre Suassuna e disse assim, ô mestre, pô, com esse CD aqui eu comecei a treinar. Ele disse assim, tu e mais, eu acho que 70% da capoeira. Aí eu achando que tinha feito um grau com o mestre, poxa, levei uma lambada. Todo mundo, eu só estava com as fitas da época que eu estava escutando. E tu tem ainda o toca-fita? É, ontem eu estava ouvindo. Estava aqui do meu lado. Eu tenho o toca-fita e tenho fitas aqui também, fitas cassetes ainda também. Eu digitalizei o material, assim. A gente ouvia era mais isso, era o Suassuna, o que o nosso professor tinha. Aí depois de um tempo eu consegui o camafo de Oxóssi lá e quando a gente começou a puxar as atividades sem professor, aí depois eu consegui o disco do mestre Limão e do mestre Nathanael e sempre no garimpo das coisas que vieram, porque depois dos anos 90 começou a pintar um monte de discos e ter um pouco mais de acesso. Principalmente com o mestre Burguês, porque ele tinha uma lojinha na academia dele e eu descobri o telefone dele e ligava à meia-noite, que era mais barato, enchi o saco mesmo, até conseguir comprar as coisas. Eu conseguia assim. Antigamente tinham centrais telefônicas e eu descobri o nome das pessoas, ia lá, descobri o nome e ligava. Ah, o senhor é mestre de capoeira? Eu ficava incomodando, ligava à meia-noite, que era mais barato. Ainda bem que eles não desligavam na minha cara, mas me atendiam assim, às vezes meio cansados, meio mais me dava atenção assim, né? Ah, então é por isso que tu me atende hoje, né, cabeleira? Porque toda hora eu estou mandando mensagem para ele. É que eu não tenho telefone celular, então se eu não estou na frente do computador, eu não consigo acessar, né? Bom, ele não tem telefone celular, não tem WhatsApp, não tem Instagram, só tem Facebook. Nossa Senhora! E o senhor, mestre Dunga, foram com as mesmas músicas também? Sim, direto, direto. O Marquinhos e o Juninho, eles tinham o LP do mestre Bimba, aquele que, e aí o Cabineira pode contar um pouquinho dessa história aí, que depois eu vou fazer essa pergunta. Ele tinha um livretinho que vinha junto e, né? Foi o meu quarto disco, olha, apareceu aqui uma regravação também, vinha o Livretinho. No quinto disco. Então, esse aí nós tínhamos também. Dá uma contada assim, eu sei que saiu agora no livro do Pitoco também essa história, mas tu foi a primeira pessoa que me contou essa história dos livros, dos LPs do mestre Bimba, que saíram três ou quatro gravações, né, diferentes. Conta um pouquinho lá em, deixa eu me lembrar de cabeça aqui, o disco é de 62, né, é o primeiro, é o segundo disco, assim, não tem a data nos discos, mas o que as pessoas falam é que lançaram o LP do mestre Traíra e na sequência jogaram, botaram o LP do mestre Bimba para circular também. E foi uma gravação de baixa qualidade, eu não sabia bem por que isso. Então, depois que saiu essa tiragem de LP, eles fizeram um outro disco com uma gravação de mais qualidade, então é bem, é fácil de ouvir, assim, de notar. Só que não tem diferença nenhuma, tu tem que conseguir pela sorte. Tu acha os discos são exatamente iguais, o que é diferente é o conteúdo interno, assim. E nas primeiras tiragens existem fotos, né, do mestre Bimba com aluno, assim, tanto no disco quanto nos livros. Se quiser, eu pego aí para mostrar. E na sequência, em 63, editou mais uma, 64, não sei de cabeça, data, aí mudou, em vez das fotos, eles fizeram desenho, e em cima desse aí, dessa terceira edição, que eles fizeram a quarta edição de 89, que aí também já mudou o selo, um selo comprou, dizem que foi pirata, outros dizem que comprou, né, pegou os direitos e lançou pela quarta vez o LP do mestre Bimba, mas só do primeiro para o segundo do lançamento é que tem diferença musical. Tem cantos, cantoria que não tem, não são iguais aos mesmos discos. E a qualidade do disco aí é inferior. O áudio é mais baixo, assim, é mais abafado. Então, é um fato tiragem. Aí tem mais o LP de samba de roda, que ele gravou junto com a Olga de Alaketo, que aí foi relançado também em 89, só que só o samba de roda não foi lançado no candomblé. e tem esses materiais que estão surgindo, assim, que estão discos perdidos, discos que estão em museus, já tem esse material dos anos 40, eu estou pegando o material dos anos 50, que em breve, se eu conseguir concretizar, vai sair um disco. Então, tem esses materiais que estão surgindo, assim. Uma outra coisa, de repente a gente volta ainda a falar dos discos, mas tem uma época aí que tu frequentava muito São Paulo, lá nas clínicas do Gladson, e lá tu conheceu muita gente, inclusive aquela que foi a primeira música que eu cantei numa roda, que é Dona Maria, cadê Boca Rica? Foi tomar banho, né? Porque eu me lembro de tu gravando direto com o mestre Boca Rica. Com o mestre Boca Rica a gente conhece. Isso. Conta um pouco dessas tuas idas a São Paulo aí e desse teu perigo. O que me segurou na capoeira foi ter ido a São Paulo em 89, né? Até ontem eu estava conversando com um camarada holandês, o Rochinol, né? Que é um amigo virtual, que ele é, apesar de ser virtual, ele é bem real, a gente conversa bastante sobre capoeira. Ele também é um colecionador, talvez ele seja o maior colecionador do mundo atual. Seria o Fred Abreu, que faleceu, também é um amigo, esse eu conheci pessoalmente, e outro que me aturava no telefone bastante. e aí um amigo meu da educação física, um amigaço, o Dirnei, né? O Didi, ele estava na faculdade e recebeu um panfleto, vamos viajar na capoeira, vamos viajar na capoeira, e o meu pai disse, ó, eu te consigo as passagens, sei lá, fez uma correria assim, consigo a passagem. Até falei para ele que cada evento eu perdia 4, 5 quilos, porque o cara ficava só comendo um pastel e tomando água, ou comendo um pão de queijo e tomando água. Eu não tinha dinheiro, deixava para tentar comprar uma camiseta, um negócio, então passava fome, assim, e aí a gente conseguiu o mínimo, assim, uma passagem de ônibus, né? E a inscrição, que também não era muito caro, ah, como 50 reais hoje, 80 reais, era mais acessível, assim, não é nada como na Europa, que às vezes as pessoas pagam 500, 600, 800 reais para fazer um evento que cobram em euro. E lá eu conheci o João Pequeno, o João Grande, o Ezequiel e o Itapuã, né? Desses quatro, dois já estão falecidos, o mestre João Pequeno, o mestre Ezequiel, e daí eu, eu estranhei, eu acompanhava aquilo, Como é que esse birimbol é diferente, como é que os jogos são diferentes, assim, então eu vi que a capoeira tinha outros caminhos, assim, né? E aquilo me cativou muito, assim, ver o João Pequeno, o João Grande jogar, né? Os mestres, né? E até eu botei um vídeo faz pouco desses jogos que eu vi deles, assim, eu tenho um material salvo, assim, VHS, eu consegui digitalizar e postei faz pouco na internet. E de lá eu tentei, tentei sempre, como eu já estava sozinho, sem professor, né? Uma vez por ano, fazer alguma viagem com capoeira, assim, alguma coisa que eu tivesse acesso. Depois do meu trono, eu fui a Curitiba, está até lá o cartaz, lá, um cartaz branco, lá, né? Ah, vi, vi. É, um cartaz branco, lá do lado, o Encontro Mundial de Capoeira, no Rio, e aqui o evento de Curitiba, lá, o cartaz branco, e lá eu conheci outros mestres, gigante, Paulo dos Anjos, Cajiquinha, tinha um, sei lá, tinha uns 60 mestres, assim, boneco, quem vocês imaginam, iranis, pirumirim, suassuna, suíno. Os eventos da Muzinza eram muito, eram referência na época. É, foi quando um pessoal mais famoso do, do, do burguês, graduou, assim, que era o Pixote, não esqueciam, o Índio, não esqueciam, no Muzinza. E depois, no outro ano, eu consegui a São Paulo de novo, que aí foi esse evento com Boca Rica, que eram os mestres de Boca Rica, Boboca, Cajiquinha, João Pequeno e Ezequiel, além dos mestres que iam visitar, né, tava ali o Maurão, tinha o, o, o Carlos, o João Batista, aqui de Porto Alegre, Brasília, tava sempre lá, suassuna sempre ia, Joel aparecia, então a galera, e até, alguma, sei lá, 97, 98, eu conseguia viajar uma vez por ano, assim, com capoeira onde eu tivesse acesso, assim, aí depois eu conseguia Salvador, três anos seguidos, que o dólar tava barato, era na época que o dólar era um por um, né, então eu fico bem acessível ir a Salvador, e depois de 99, eu já viajava muito pouco, assim, aí comecei pouco, assim, e eu não tinha acesso à internet, então eu fiquei bem afastado de tudo, assim, por vários anos, assim, era só telefone fixo mesmo, não tinha e-mail, não tinha internet, e não tava viajando, então eu me afastei um pouco desses contatos todos. Flay, tem alguma coisa de pergunta aí? Como é que nós estamos aí de participação? Abraço pro Salgado, Salgado entrou, Salgado Cordão de Ouro, Salgado Cordão de Ouro, de boa pra caramba, legal, legal, o Salgado me acompanha, ei, cabeleira, o Salgado, não sei se conhece, ele tem uma boa também, um bom material, um bom material aí, e uma boa, e é um bom pesquisador também, vale a pena entrar em contato com ele. Vetificando aqui, mestre, eu falei que o, que o professor Facão era de Santa Catarina, é de Pato Branco, no Paraná, eu sempre esqueço aqui, eu conheci ele em Santa Catarina, e aí ele chamou a atenção aqui, que faltou eu respondendo as músicas também, é que o meu Facão é que o Mestre Dung, ele se empolga aqui falando, e ele esquece da gente. Não, eu também, eu comecei com o mesmo disco, Suassuna Dirceu, disco do Kaisara, também escutávamos todos, não era uma música só, e como eu sou mais novo que os dois, eu também treinei muito com o primeiro disco do grupo Senzala e do grupo Candeias, que eram dois discos também que a gente utilizava bastante na nossa época. Ó, a Saudade está mandando um abraço aí, o Marandu Vá entrou também, Marandu Vá lá de Rio Grande. O abraço, Marandu Vá. Beleza, isso aí. Mestre, por enquanto, o pessoal quiser fazer pergunta para os mestres, hoje nós estamos falando com um trabalho muito bom que o Cristiano Cabeleira tem a respeito de livros, um acervo muito grande de livros e discos de capoeira, vinil, é um dos maiores acervos que tem aí, Mestre, como é que é? Ah, é grande, maior eu não sei, mas ele é importante, porque, sei lá, eu tenho material com mais de 100 anos guardado aí, Matheus, que é raro, por exemplo, material, não sei mexer na câmera aqui, essa é uma revista de 70, que muita gente não conhece, o Camargo de Oxóssi tem uma reportagem enorme com ele, muito bonito aqui, então eu guardo de tudo, umas fotos, deixa eu me posicionar aí. Eu já disse, o Cabeleira tem material para fazer. Esse é o Camargo com Filho de Criação, que a gente não sabia que tem. Então, de tudo eu tenho, que fala em capoeira ou birimbau. Bom, a primeira pergunta vai ser minha, então. Mestre, qual o primeiro disco, a primeira revista e o primeiro livro da sua coleção? Mestre, não, o Mestre é o Dunga, pode me chamar pelo nome. O primeiro disco é os Três Suassunas, que eram discos acessíveis, primeira revista, era uma revista pequenininha, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui, vai subir a câmera rapidinho, só para mim abrir uma porta aqui. Primeira revista é essa aqui, que eu comprei de uma banca, que é um livretinho, uma miniatura e resumo das revistas que rolavam nas bancas do Mestre Gladysson, não sei se vocês conhecem, é que agora as revistas estão complicadas de pegar, que era uma revista de capa azul, uma de capa verde, que era o Gladysson e o Pinat, eles lançaram as revistas, e isso era um resuminho delas, assim, era um resuminho delas, aqui seriam as fotos, elas são desenhadas, essa foi a primeira revista, aqui também deve ser de 88, e o primeiro livro é o do Baiano Anzol, que era o capoeira em 145 figuras, um livro de capa preta, eu comprei pelo correio, na coleção é de ouros. Hein, cabeleira, tem um que o Mestre Michel também participa, não tem, junto com o Gladysson, não tem? Ah, agora me pegasse, não sei, o Michel, ele gravou um CD aqui com o pessoal, mas não foi lançado, e ele deve estar em outros materiais, mas eu não sei exatamente se lançaram alguma coisa oficial, assim. Tá, a gente vai voltar de certo para esse assunto, ah, vai, 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 Flai. O Salgado está perguntando, gostaria de saber quais os materiais mais raros que ele tem de capoeira, que poucas pessoas têm, e o... Ah, o Marando Vá botou aqui, cabeleira abrindo a biblioteca, estou entrando agora. Não, isso é raro, esse é um fato raro, a gente está dentro da biblioteca do Cabeleira, é um fato raro. Esse é um material raro aqui, que as pessoas quase ninguém conhece, que é o disco do Mestre Paraná, eu só estou pegando o que está perto aqui de mim, que é um compacto de capoeira, que é o terceiro disco, assim, oficial lançado, seria o Traíra e o Bimbo, e depois o Paraná no outro ano, é um compacto, muitas pessoas duvidam, outro dia pediram para mim tirar foto, que achavam que eu estava mentindo, e que eu não tivesse o disco, então é um compacto raríssimo, do Mestre Paraná, outro dia tinha um para vender, o menino comprou, estava mil reais, e é difícil de achar, eu estou com um material aí que vai sair inédito, só que eu não vou falar agora, também é cópia única no mundo, não tem dois, é só um, depois tem o material antigo, tem uma revista Cosmos, que a galera deve conhecer uns desenhos bonitos, assim, de navalha, que é de 1906, então são revistas difíceis de achar, porque o tempo gasta muito, mas essas revistas antigas todas são raras de achar, são difíceis, eu tenho várias revistas de cruzeiro, essas revistas tem capoeira de 1906? Tem foto de capoeira? Tem desenho, se esperar um pouquinho eu pego, ela está no meu armário aqui pertinho, só que eu tenho que tirar umas pastas de cima, tem a revista Cruzeiro da década de 40 com foto do mestre Juvenal em Graxate, que é o aluno Samuel Querido de Deus, várias fotos muito bonitas, são materiais raros, porque fizeram milhares de revistas na época, mas não dura, porque revistas de 70 anos atrás, é difícil às vezes achar o número certo, que nem as revistas da luta do ciríaco, eu procuro sempre, mas eu nunca vi, nunca achei uma para vender, são revistas também da época de 1909, 1910, mas esse compacto do Paraná está um dos mais raros de achar. Aquele aluno dele, o aluno dele fala sobre isso, né, Gabireira? O mestre polaco, o mestre polaco é o entendedor do mestre Paraná, quem quiser saber um pouquinho do mestre Paraná, troca ideia com o mestre polaco, José Roberto Rocha, ele é fã exato do Paraná, ele também duvidava que eu tinha, ele duvidava que eu tinha o fisco, aí eu tive que tirar, forçar para ele, ele ficou encantado. E ele, porque na minha história, da minha linha de capoeira do Chibata, teria que o Chibata provavelmente tivesse sido treinado com ele de um tempo, e ele disse, não, ele tirou da minha cabeça, né, e já contei essa história, não, 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 aqui na academia do Rio, Chibata não apareceu nunca, e aí, então, ele é bem difícil. Talvez seja o outro nome, né? Sim, e outra coisa, ele é bastante incisivo, né, nas colocações dele, ele não, ele não tem papas na língua para isso. Uma outra coisa, fala. Às vezes as pessoas tinham apelidos diferentes em vários lugares, tem mestres aí que a gente fala, o gigante é gigante pelo mestre Bimba, e ele é bigodinho pelo mestre Pastinha, e pelo mestre Kajiquinha ele era Francisquinha, né, e aí chamava ele também de Calunga, então, quer dizer, daqui a pouco, ah, o Calunga, o Calunga, ninguém sabe que era o mestre gigante, né, então, ele era pelo mestre Bimba, ele era gigante, pelo mestre Pastinha ele era bigodinho, só que a gente chamava ele de Calunga nas rodas da rua, assim, e também já ouvi falar de Francisquinha, né, ele era pequenininho, então, ele já tinha quatro nomes de capoeira aí, daqui a pouco, fala Francisquinha, o Calunga, é a mesma pessoa, mas às vezes o Chibata de repente podia ter outro nome da Caribeira do Vasco do Paraná e ninguém sabia, né. Perfeito, perfeito. Uma outra coisa, de repente, daqui a pouco a gente volta ao teu material, mas tem uma outra coisa que é marcante na tua história de capoeira, cabeleira, que é a tua roda de final de ano, né, eu queria que tu falasse, é, uma coisa interessante, assim, só pra colocar aqui, o cabeleira pra mim, assim, não, mas eu não tenho o que falar, pô, se ele não tem o que falar, eu quero saber quem é que tem, quem é que não tá. Não, mas é que não é. Eu falo o que vocês perguntam, senão não tem o que falar. Não, o pessoal que tá assistindo, é só pedir de novo, o pessoal que tá assistindo, compartilha essa live, que é muito interessante, esse material é bacana, o pessoal saber que existe, o trabalho do Cristiano Cabeleira é maravilhoso, de preservação do material de capoeira, então compartilhem aí, também, com os amigos de vocês, e não sei, depois também, se ele quiser deixar o contato dele, se o pessoal quiser fazer alguma pergunta, porque eu sei que ele é mais reservado, mas também o pessoal pode compartilhar a live, porque ele já tá falando muita coisa, que possivelmente a gente não tem acesso, quase que em lugar nenhum aí, então compartilhem essa live. Então, assim, nós vamos voltar, eu acho, para o material dele, mas eu não quero perder uma, de comentar, que é a questão da roda que o Cabeleira faz, queria que tu falasse um pouco assim, como é que surge a roda, quanto tempo de roda tem, porque aqui na cidade de Pelotas, com toda tranquilidade de falar, é a roda mais antiga que tem, então, eu queria que tu contasse um pouco disso, e até algumas pessoas que já participaram dessa roda, Cabeleira, faça o favor aí para nós. Ela se perpetua, a primeira roda foi em 90, foi, era uma roda que a gente bolou de fazer no fim de ano, né, foi lá no Instituto de Menores, um camarada nosso, capoeirista mais antigo do que o Luiz, ele tinha começado a arrumar o espaço para dar aula lá, e então era o espaço fechado que a gente teve acesso, e a gente foi para lá, o Instituto de Menores era um abrigo escola, né, de menores carentes, assim, e a gente fez essa roda no 31 de dezembro, toda gurizada, juventude, 15 anos, 16 anos, então a gente se juntou, 31 de dezembro, sei lá, às 7 da noite, ficou até às 11 horas, fazendo capoeira, assim, quase virando o réveillon, todo mundo correndo para casa, a gente fez dois anos no dia 31, de 90 e de 91, aí depois ficou difícil de manter a data, e a gente foi antecipando, assim, hoje a gente está fazendo mais de acordo com o calendário da universidade, que as pessoas, são muita gente que faz capoeira, que é de fora, então, as aulas acabam dia 21, então a gente tenta fazer a roda antes, o mais próximo do 31 possível, mas ao mesmo tempo que consiga agregar bastante coisas, bastante gente, e a gente faz isso, desde 90, a gente faz essa roda, infelizmente um ano não teve, por motivos pessoais, eu não consegui realizar, mas foi a única falha, agora a ideia é manter a roda, sempre que tiver eu e mais dois, sai a roda, para pelo menos deixar registrada essa atividade, esse ano a gente teve a participação do Mestre Ratinho, que já participou em outras vezes, a gente raramente convida alguém, as pessoas aparecem, a gente divulga, a galera aparece, e como eu sei que é uma data difícil para as outras pessoas, a gente entende também que muita gente está junto, e esse ano o Mestre Ratinho deu atenção para a gente esse ano passado, e ele compareceu na roda, e foi muito bom, a gente tem feito ultimamente no Catangas, que é um espaço cultural aqui da cidade, que é na beira do Canal São Gonçalo, um espaço, eu julgo de resistência popular, e assim roda, já tem desde 1990, já foram 29 edições, é, valeu um ano, e o ano 90 agora acho que são 29 edições, assim. Tá, uma outra coisa, não é só capoeira, né? Eu sei que... A gente faz sombra de roda, a gente faz, eu tenho, às vezes faço uma alimentação para a galera não se dispersar, então eu faço um caldo de feijão, um caldo verde, eu sou muito do reggae, então eu faço uma discotecagem de música, eu já tive um programa de rádio de reggae, que é a minha outra também, meu outro, uma das outras paixões também é o reggae, então eu faço uma discotecagem ali com reggae, com samba rock, a fim que a galera fique junta e não disperse, a gente possa trocar outras informações de outras maneiras, não só com capoeira, com merimbau e sentada, Então a galera já descontar um pouco, ouve uma música, já rola outros sons, né? Reggae com capoeira, samba rock, e assim vai, a gente começa a função quatro da tarde, vai até duas, três, quatro da manhã, assim, a gente consegue fazer uma agregação legal. Eu tive a oportunidade de participar, acho que uns quatro ou cinco anos das rodas de final de ano e vou dizer que é uma oportunidade legal pra caramba. Em um dos anos que eu fui, tinha um pessoal dos Angoleiros do Sertão lá e tava... É, o Gabriel, o menino tá morando aqui, é. Então é um espaço que agrega muito capoeirista, né? De todas as bandeiras ali, tu vê que ninguém, inclusive, na verdade, é um espaço totalmente democrático em que todo mundo pode chegar. Uma coisa que o Cabelera fala sempre nas rodas é assim, ó, que na bateria dele, na hora da roda, ninguém vai aprender a tocar, né? Aprender a tocar na academia e na hora da roda pra quem segura a onda mesmo, né, Cabelera? Isso, pra segurar a onda, se não desando um pouquinho a roda, né? Se tu vai, pá, passar o bine-ball pra quem não sabe, o tabaco pra quem acelera, então, ali não é hora de aprender mais, né? É hora de mostrar o que aprendeu, então, se não tá seguro de fazer, não faz ali, deixa pra outro momento, né? Pra não desandar todo, né? Verdade. como é que tem alguma coisa aí pra nós? Ainda nada, o pessoal tá meio retraído, eu acho que estão gostando tanto das histórias que esqueceram das perguntas. Cabelera, eu sei que tu tem uma passagem legal com o mestre Fred Abreu, inclusive tu tem um material que era, que antes dos livros lançados, tu tem um material que ele te enviava, né? Conta um pouco pra nossa história aí do Fred. O Fred, eu conheci ele porque uma época que eu fui visitar uns parentes do Rio de Janeiro lá com o meu irmão, eu fui na Biblioteca Nacional atrás de Coisas de Capoeira, né? E eu sempre tinha muito interesse no livro e aí na Biblioteca Nacional vai ter. Aí eu achei uma terceira edição, eu disse, pô, não é o original, é uma terceira edição e eu fui, peguei em papel e caneta e fui anotando tudo que eu podia de informação e um dos produtores do livro ou alguma coisa assim era o Frederico José de Abreu, que ele trabalhava no Instituto Mauácia, não me engano na época. E eu na hora já fui numa telefônica, achava o endereço, telefone, e escrevia, ligava, enchi o saco dele, né? E aí ele, ao mesmo tempo, ele foi solista, assim, conversava comigo de futebol e outras coisas, né? E o que é que você tem de material? Eu comecei a dizer algumas coisas que eu já tinha aqui, né? E ele ficou interessado. Ó, você tem bastante coisa, então você coleciona mesmo, assim, eu tô começando, eu tô atrás. Aí ele pediu, me mande xerox dessas coisas aqui. E eu mandei um xerox pra ele, o material que por acaso eu tinha, que ele não tinha, ou então só se ele queria saber se eu tinha mesmo, né? Mandei essas cópias, ele disse, não, então depois eu lhe mando o material também, vamos trocar alguma coisa. Aí, tá, mandei essas xerox, né? Eu, mal, sei lá, não tinha dinheiro ainda, então eu tinha que pedir o meu pai, vai, vai, me consegue o dinheiro aí pra fazer umas cópias, correr e coisa. E passou um mês, nada, dois meses, nada. Eu ligava pra ele, digo, pá, esse cara me enrolou, né? Três meses, nada. Daqui a pouco, no quarto mês, chegou uma caixa de material, assim, né? Aí eu consegui uma camiseta do Nenel de presente, o Fred trabalhava com o Nenel na época. Tavamos criando a Fundação Mestre Bimba. Então, uma pilha de xerox, que eu tenho até hoje guardada, né? Livros, fita de vídeo, ele me mandou o Vade Ação de Presente, aquilo foi um, ah, um delírio pra gente ver aquele material antigo, assim. Então, em troco de uma pilha de xerox, assim, de algumas folhas, ele me mandou uma caixa de material e, então, quer dizer, pô, ele é, é tudo que falo dele mesmo, Ele é um grande mestre de capoeira, assim, fazer capoeira. Ele dizia que era o pior capoeirista de todos, né? Nem pra tocar pandeira ele citava, mas ele tinha contato com todo mundo, acesso com todo mundo, é um cara camarada, né? Tem o cartas dele aí, tem material dele aí. Então, ele deu esse, esse, esse grande salto aqui pra gente conseguir esse acesso a coisas históricas, né? Livros, é, vídeos, xerox, né? Material muito legal. O Fred é um cara camaradaço, assim, é uma grande perda pra gente da capoeira, assim. Esse cara não tá vivo ainda, assim. A Elzinha, a filha dele, tá tentando botar adiante o trabalho, né? Mas é aquela coisa, a mão do pesquisador, né? O Fred tinha a mão do pesquisador, né? Queria falar alguma coisa aí, Flaê. Salgado tá perguntando, qual o objetivo do cabeleireiro é com todo o material? Lançar algum livro, fazer uma biblioteca digital, musical, ou só colecionar? Olha, eu coleciono, né? Mas a ideia, aos poucos, é começar que as pessoas tenham acesso. Muita gente vem aqui na minha casa, eu já não empresto mais porque as pessoas já me levaram material, já rasgaram material, já estragaram, né? Mas as pessoas têm acesso aqui, não escutam nada de ninguém, só vim me visitar. E com o tempo é fazer, eu quero ver se eu escrevo um livro sobre os discos de vinil, né? Eu quero ter todos eles pra ver se eu escrevo, ainda faltam uns quatro, né? Dois eu não sei se eu vou conseguir, mas dois ainda tem possibilidade, né? Que eles circularam, né? E quero ver se eu escrevo um livro sobre os vinils, né? Quero também ver se eu gravo um vinil, reeditar o vinil. Então, antes de escrever o livro, quero ver se eu gravo um vinil com o pessoal aqui, pra quando eu escrever, se eu conseguir escrever o livro, eu já tenho o disco também nele. E o acesso é isso aí, acho que alguém tem que guardar esse material, senão vai se perder, como eu disse, às vezes é uma luta arrumar uma revista, um material antigo, porque vai tudo fora, né? As pessoas fazem churrasco, fazem fogo na lareira, botam na chuva, botam no caminhão do lixo e vai tudo fora, né? Eu tenho umas fotos aqui do menino nosso, o Luiz, esse que começou a roda de final de ano junto comigo e com outros amigos, né? Porque ele trabalhava no caminhão do lixo, ele achou umas fotos assim que ele botou que eu... Pode crer que tem capoeira ali naquelas fotos. Na década de 20, aqui em Pelotas, o pessoal treinando luta, assim, né? E uma das fotos tem um movimento de capoeira. Até eu posso pegar pra mostrar pra vocês, que é super interessante, e era um saco de fotos, assim, sei lá, mil fotos, né? Quando eu falei pra um historiador aqui da cidade que trabalhava com fotos, ele chorava, assim. Foi pro caminhão do lixo, né? Saco de fotos históricas, né? Ele, o seu nobre, dizia assim, eu dava um salário mínimo pra ele por essa foto, por essas fotos, ele não botou no lixo, não acredito, não acredito. E o seu nobre viu essas quatro fotos que ele pegou e botou por acaso, elas estavam ali em cima. E ele, não, são fotos autênticas de década de 20. E uma das fotos pode ser que tenha capoeira. É bem interessante de ver, eu vou pegar ali pra vocês verem rapidinho, só um segundo aí. Perfeito. Pessoal que estiver assistindo a live, por favor, compartilhem essa live com o povo da capoeira, o pessoal que também não pratica capoeira, mas tem conhecimento da capoeira, precisa saber desse trabalho que o cabeleira faz de preservação desse material todo. de um resgate de ancestralidade que a gente não tem acesso mais. Na verdade, eu acho assim, essa nossa live, que ela acontece meio por acaso hoje, porque tudo deu certo, ela é muito importante pra muita gente. Pena de repente a gente não ter divulgado muito ela antes, porque o que tem de conhecimento e salgado, se tu tiver por aí ainda, cara, eu sei que tu tem muito mais conhecimento, coloca suas perguntas, coloca o cabeleira, tem muito acesso a muita coisa, ele lê muito, então dá pra nós fazer uma troca bem legal aqui, a gente precisa de vocês, até pra que essa live se encorpe bastante e a gente possa manter ela funcionando aqui por mais tempo pra ter mais história. Olha aí, chegou o... Uma foto antiga do Sanoval, uma foto antiga do Sanoval que tava num quadro, na academia que ele dava na saúde, tava num quadro e ia fora a poeira, olha aí, olha aí. E que local é esse aí, cabeleira? Aonde foi essa foto? Alguma zona de várzea aqui de Pelotas, né? E nas fotos dizia atrás, o papel era picotado, né? E dizia, escrito à mão, assim, em Pelotas, 1924 ou 1927. E eu levei as originais pro seu nobre, que é o seu nobre estudioso de foto, ele, sem olhar atrás, ele disse, não, esse papel é tal, esse picote é tal, isso aqui é clássico da década de 20. Eu mostrei atrás, ah, viu, não falei. Então ele autenticou as fotos como originais e tem essa imagem super legal. Depois eu tenho... Olha lá. Pra quem quer ver. São essas quatro fotos e a outra é essa aqui que eram dois rapazes com pose assim, né, de... Sou mais forte. Com pose. Então, tava essas quatro fotos, só que isso tava dentro de um saco, né, com, sei lá, 200, 300, 500 fotos e foi parar no caminhão do lixo. Me diz uma coisa, tu acha que ainda pode ter muita coisa que não foi a público ainda, escondida, que ainda vai aparecer? Com certeza, com certeza. Com certeza, tem muita gente que gravou as coisas, que tem matéria. Eu vou pegar um dos discos que eu tenho pra mostrar pra vocês, né, eu tô esperando pra ver se vão receber mais. Isso é um material que não foi a público, agora eu vou mostrar rapidinho, deixa eu só um segundo aí. O Lugiero dos Santos, aluno do Mestre Lindinho de Alegrete, tá mandando um abraço aí pra gente. Show de bola. Pessoal, quem puder compartilhar nas suas redes sociais aí, por favor, faça isso. Mais pessoas têm que ter acesso a isso. Vai lá. Isso é um material que não foi a público ainda. Já tem alguns danos ali, né, são uns discos de metal, do Mestre Bimba. Então, em breve, eu vou ver se eu consigo fazer um acesso. Então, o material novo do Mestre Bimba é um material que é cópia única, não existe outro. Ô, cabeleira, cabeleira. Inclusive autografado pelo Mestre Bimba, que era uma coisa rara. Tô louco pra fazer uma pergunta, mas devido ao nosso acordo inicial, vou ficar bem quietinho, tá? Isso. Vou ficar bem quietinho. Só pra dizer pro pessoal, assim, ó, que aguardem com bastante ansiedade, que tem coisa muito legal nesse material, muito legal. E a gente não espera ouvir o que ouve, né, cabeleira? Não, não, não é. Esse disco é difícil de ouvir, né? Então eu tenho que fazer com calma, arrumar direitinho, já tem esses danos aí nele, ó, né? Então tem que tentar, em breve a gente vai, vou entrar, vou usar a internet como divulgadora desse material aí, e a gente vai ter acesso a um material legal. Eu tô atrás de outras coisas, assim. Show de bola. até, inclusive, autorização na família. Cabelera, só deixa eu fazer uma pergunta à Mestre Dunga, por gentileza. Você tem, você conhece, ou já ouviu falar do Mestre César, lá de Santo André? Eu conheci o César, não sei se é o mesmo. Ah, tá. O Mestre César, ele é daquela turma do Mestre Valdenor, ali também. É, talvez eu conheci. Ah, ele tem um acervo gigantesco lá também. Na verdade, é tipo uma, como é que é, é um museu da capoeira, né? Isso, exatamente. Eu estive com ele em Salvador agora, eu estive com ele em Salvador, e aí foi muito interessante, cara. Ele também tem muita informação, ele tem um museu feito pra isso, tem até um nome do museu, casa do capoeira. Não é casa do capoeira? Ah, não me lembro. Tem um nome pra isso. é muito interessante. Depois eu vou te passar o contato dele também, que de repente vocês conseguem trocar algumas informações. Eu conheci um César lá nos anos 90, lá na USP lá. Talvez seja ele. Pode ser, pode ser. Branco, magro, assim, alto? Isso, ele mesmo. Seja ele mesmo. Eu tenho alguma foto com ele, assim, aqui dos eventos, assim. Mas agora eu não vou conseguir achar. Eu estive com ele em Salvador agora, no final do ano. A gente trocou uma ideia, ele jogou, nós jogamos no mercado modelo lá e aí nós trocamos uma ideia legal. Ele está sempre colocando alguma coisa e outra, assim, em função desse material que ele tem lá. O Salgado está perguntando, primeiro, o Ezequiel disse que a conversa está muito legal, está gostando muito. E o Salgado está perguntando se esse material do Mestre Bimba é de toques também. Pode dar uma prévia? Olha, eu só ouvi um pedacinho, tá? Então, eu não quero alertar muito porque eu estou atrás de outras coisas, tá? Tem esse disco que eu tenho aqui, eu botei o final, ele está empenado ainda, né? Então, eu botei o finalzinho de um pedaço, sim. Aparece o Mestre Bimba falando sobre a IUNO, então tem uma entrevista dele, ele falando sobre a IUNO e tocando e depois, no outro lado do disco é ele tocando em Santa Maria e cantando. Mestre Delmar também está assistindo a live. Grande abraço, Mestre Delmar. Então, eu tenho que salvar esse material direitinho, organizar, digitalizar e deixar na mão para poder, né? E eu estou atrás de outros discos que parece que tem, né? Porque esse material veio de um lote, que um rapaz comprou de um outro senhor e ele pegou metade do lote agora e tinha um disco, ele disse que tem, acho que tem outros discos no resto do lote, então estou nessa negociata. É, só para dizer assim para quem está ouvindo, eu ouvi, tá? Eu tive o privilégio, o Cabrileira me cedeu essa honra aí de poder ouvir, mas ele também acho que já esse material dele é extremamente importante. Então, vamos ficar por aí. Em breve vai sair, em breve eu vou divulgar para todo mundo porque eu quero fazer o material e eu tenho que fazer, né? Girar isso aí, ver se eu consigo editar um CD, o Nenel já me deu uma afirmativa, assim, se tudo der certo, eu queria Salvador agora, mas com esse lance do Covid não rolou, né? Então, de repente, para agosto, eu quero ir lá para mostrar para ele pessoalmente tudo isso. O Salgado está perguntando se o Rochinol tem esse disco também. não, inclusive eu comprei no dia e também comprou junto, parece. Aí o meu compensou primeiro e aí acabou que veio para mim. Olha só, eu pedi para o amigo meu comprar, porque eu não tenho cartão de crédito. Agora até eu tenho por causa disso aí. Depois que eu fiz isso aí, eu fiz. O amigo meu comprou e o Rochinol também comprou e não sei, o meu compensou primeiro, porque o meu comprou e foi viajar ainda. Fiquei na expectativa. Aí lá pelo sábado de tarde, isso foi numa quinta, numa sexta, ele diz, ó, o material deu certo, vai chegar em breve, não sei o quê. E aí chegou. Mas não tem, tem uma cópia única. Sim. Sei que você já respondeu essa pergunta, cabeleira, mas eu vou cutucar essa pergunta de novo. Gostaria de uma resposta mais completa tua. todo esse teu acervo que tu tens e tudo mais, que tu já falou que tu pretende divulgar de alguma maneira para o pessoal, tu pretende fazer um compacto de todo esse material para que o pessoal todo de fora tenha acesso? Ou é algumas coisas que tu vai deixar? É muita coisa, assim, não tem como eu fazer isso porque, sei lá, são mais de 100 discos, são mais de, se eu juntar todos os livros que tem capoeira, não são, sei lá, mais de 300 livros, são mais de 200 revistas, são centenas de recortes de jornal e outras coisas mais, é difícil tu selecionar tudo isso. Então, o museu é a própria minha casa aqui, tem a galera que quiser colar assim, é difícil tu ter que ter dinheiro para alugar um negócio, ter alguém que preserve, então, não é muito fácil, assim, então, como eu sou um colecionador, eu acho que, pelo menos, vale a pena de estar tudo junto num lugar só. O dia que alguém, de repente, pintar outra oportunidade, já está menos espalhado esse monte de coisa, hein? E você tem alguma coisa de jornal, publicações de jornal, alguma coisa assim de Salvador e Rio de Janeiro daquela época lá, de 1900? é difícil, tem alguma do Rio de Janeiro da década de 60, eu construí um Pasquim, um Pasquim com, tem o André Lassê, mas jornal antigo é muito difícil, porque não durou, até os que foram digitalizados, tu vê que às vezes são falhos, assim, porque é muito difícil, quem deve ter esse material é o mestre Jermora, Fred Abreu, mas é muito difícil, só se tu der sorte de alguém ter guardado o jornal bem embaladinho, assim, e por acaso ele ter resistido, então, se não está digitalizado, é difícil, né? Sim. Eu tenho material só em revista, deixa eu ver se eu acho alguma coisa aqui, é que eu não sei onde estão os passos aqui. Leonardo Vieira, Azadel, está dando boa noite, acompanhando também. Boa! Boa! Azadel é outro cara que lançou o livro Papoeira, o nome Papoeira, nós estivemos conversando, e vem o nome Papoeira do mestre Pombo de Ouro, né? E o contra-mestre Azadel a gente teve junto com o Salvador também, é um grande pesquisador da área da regional, tem um trabalho excelente, esse é o mestre Bimba do Maravilha. muito legal, cara, eu acho que tem... Cabelera, enquanto tu procura aí, já que tem mais gente da regional aparecendo, quem é que está aí? Você era o pessoal do mestre penal em Graxate, década de 40? Ah, tá. Eu quero que você responde uma pergunta aí. Pode falar. Cabelera, eu sei também, eu tive em 99, lá em Goiânia, e lá eu conheci o mestre Osvaldo, aí estou batendo um papo com o mestre Osvaldo, e aí o mestre Osvaldo assim, ah, da onde você é? Eu sou do interior do Rio Grande do Sul, lá de... Estou morando na região de... Na época eu morava em Pelotas ainda, eu moro lá em Pelotas, não sei o quê, pá, tem um amigo meu lá, amigo em Pelotas. Cabelera, fala aí para nós o teu relacionamento com o mestre Osvaldo aí. É amigo de carta, porque eu estava interessado, eu me interesso em tudo para o Capoeira, e uma hora eu li sobre o nome dele, fui atrás do endereço, escrevi para ele, ele me respondeu, a gente fez essa amizade de carta, ele me enviava os jornais deles, eu tenho o livro dele, material dele, mas é um amigo de carta, como as pessoas, sei lá, acho que eu sempre fui bem educado com as pessoas, e uma certa sensibilidade para conversar, assim, as pessoas gostavam de responder, então a gente trocou algumas cartas, mas não conheci pessoalmente, infelizmente, mas é um amigo de carta. O interessante é que, na hora que eu falei, e ele fez isso comigo também, ele me enviou alguns jornais para mim também, eu tive a oportunidade de conversar com ele, mas o mais interessante, quando eu falei que era de Pelotas, ele na hora, ele citou, aí eu disse, pô, quem é que conhece ele lá de Pelotas? Não deve ter outro chato de Pelotas que incomoda ele. Não deve ter outro chato, aqui, Pelotas. Olha, essa é a revista de 1906, não. Ah, essa imagem é conhecida. Essa é a imagem. São os desenhos originais, né, tem um texto de um, de uma pessoa chamada Coelho Neto, que escreveu, né, e os desenhos, eu não sei, tem que procurar aqui, está escrito aqui de quem são os desenhos, Calixto. Então, essa é a revista Cosmos, de 1906, isso é um material raríssimo de achar, porque vai achar uma dessas, talvez você ache, não sei quanto foi a tiragem, mas vai achar essa inteira, com, às vezes é difícil. Mas tem muita coisa, para mim tudo é raro, tudo que é de capoeira é raro. Rodrigo, Rodrigo, te liga, salve, camaradas, grande abraço, aos mestres, ao mestre Dunga, Salgado falando, ele falou sobre a revista Cruzeiro, que tem o mestre Juvenal, esse material, não sei se são todas as edições, mas uma boa quantidade está disponível na internet, material todo digitalizado. Rafael Sego Vieira, gostando do bate-papo, parabéns. Oi? O Rafael Sego, é irmão dos Adelta, eles são do grupo, eles são do grupo ABC, da Regional, ai, ai, vou me perder aqui, eles criaram uma, uma, eu não lembro o nome do grupo, mas eu tive com os dois, inclusive eu vi um jogo do Rafael Sego, jogando na Regional e botando quente lá na academia do Mestre Nenel. Um abraço para ele aí. Vou pegar meu carregador, gente, que está acabando a minha bateria aqui, me avisou. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, enquanto isso nós estamos. Deixa eu mandar um abraço aqui, hein, Fly, mandar um abraço para o amigo, eu te ligo, ele era capoeirista junto com nós na minha época, quando eu comecei, aí passou um tempo, hoje ele migrou para o MMA, ele é professor de Jiu-Jitsu, é um excelente cara, aí um cara que batalhador, nessa função aí das lutas, um dos primeiros caras também que fez os antigos valetudos aqui na minha cidade, nem era na época, na época não tinha UFC, não tinha tanta regra assim, e ele já estava metendo a cara aí para poder botar o nome da capoeira lá em cima. Hoje ele é, ele é da área do Jiu-Jitsu, coisa parecida aí, está voando baixo aí. Eu queria mandar meu abraço para o Azadelto, então, né, que o mestre Dunga fala muito de você aí também, das suas pesquisas, mandar um abraço para ele, não conheço pessoalmente, mas se Deus quiser, aí a gente vai se encontrar. é, o Luiz Jiu-Jitsu, aqui ó, eu também tive acesso ao livro, é muito bom, um grande abraço para o Azadelto aí, ótima leitura, indico a todo mundo aí. E, o Fly, deixa um convite contra o mestre Azadelto para fazer uma live com nós também. Claro, fica um convite aí, pode entrar em contato com o mestre Dunga aí, que ele está fazendo todo o trâmite junto comigo, esse projeto aqui, é um projeto nosso, uma parceria. O Ludieiro, o Ludieiro, perguntando se a sua viagem em 99 para Goiânia foi para o Campeonato Brasileiro que teve lá, mestre. Foi. Eu disputei dois anos do Campeonato Brasileiro de Capoeira, 99 e 2000, 99 em Goiânia, em 2000, em São Bernardo, acho que foi, São Bernardo, Santo André, foi no ABC Paulista. Em Goiânia, eu fiquei segundo colocado na minha categoria. Eu ia aproveitar para mandar um abraço, mestre, só, desculpa, o senhor não terminou ainda. Não, 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 não. Para o mestre cabeça, Rafael Cabeça, lá do litoral de São Paulo, lá, excelente capoeira também, excelente mestre, tem um trabalho muito bacana, está acompanhando a gente. Tá, Cabeleira, uma outra coisa, assim, que eu sei que tu também teve um tempo com o mestre Canjiquinha, até tu foi um dos primeiros caras que me fala do Samango, acho que, não sei se tu chegou a fazer o Samango junto com ele, numa oficina, alguma coisa assim, tem uma história assim com o Canjiquinha, conta um pouco para nós aí. Ah, o Canjiquinha é uma figura ímpar, né, eu tenho umas gravações, assim, material, cassete meu, assim, fita cassete, que ele cantando músicas autorais, né, que eu nunca vi ninguém cantar, né, são coisas que ele cantava se homenageando, né, é bem legal, assim, ele é super divertido, né, uma pessoa super espontânea e adorava ensinar, né, então, então, bom, então, você não é mestre, senta aqui, aí ficava quatro horas conversando contigo, uma pergunta simples, assim, surgia mil ensinamentos, então, eu tenho material dele cantando, tocando, assim, ele um birimbau, assim, um pandeiro, e a gente, assim, uma gorizada, querendo aprender capoeira, ele super solista, né, que nesses eventos que eu ia na época, tinha muito programação de palestra ligada com a educação física, então, tinha lance de primeiros socorros, lance de nutrição, lance de, e eu não era da educação física ainda, então, eu pegava nessas palestras, eu fugia, eu olhava o mestre ali no canto, porque ninguém dava, dava muita atenção pra ele, eles, pô, mestre, tá aí sozinho e tal, e a gente começava a conversar, e num, num, nessa, num desses eventos, eu tava com um gravadorzito e consegui gravar algumas coisas, assim, que são super legais, assim, super interessantes de ouvir, assim, o Cajiquinha nos passou tudo, falava sobre o samango, falava sobre o samba de Angola, tudo, coisa que ele criou, né? E tem alguma coisa que tu diz que ainda é inédito? Inédito dele? Material inédito dele? Desculpa, Dunga, falhou a... É inédito? Tem, 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 tem umas fitas, umas fitas que tem, não sei se vai dar pra ouvir, rapidinho, esse horário, eu acho que tem muita gente acessando, pensando, e a internet, realmente tá difícil, mas tem algum material inédito do mestre Cajiquinha? Tenho, mas inédito, caseiro, né? Mas tem, as gravações dele tocando, cantando com a gente, assim. tá difícil, tá difícil, tá aqui? É. Algum? Não sei se respondi. É? Hã? Respondi. Ah, legal, legal. E qual é a outra referência que ainda seja referência pra ti, que esteja vivo ainda? Ah, eu sempre gostei muito do mestre João Pequeno, né? O mestre João Grande é uma referência, mas, não sei, essas referências são esse aí, João Grande, João Pequeno, o pessoal do mestre Pastinho, mas eu sempre gostei muito do mestre Bobó, o mestre Cajiquinha, são referências, assim. Mas eu gosto muito do mestre João Pequeno, assim. Pessoal, o nosso tempo é uma hora e meia, não sei se tu, como é que tu está, está tranquilo, continuamos, Nós temos que preservar o nosso... Nós estamos com uma hora de live. O nosso, o que nós, eu e o Fly, combinamos mais ou menos é de levar sempre uma hora e meia, até pra deixar no final com gostinho o pessoal poder procurar o entrevistado e bater um papo a mais. Então, nós temos mais 30, 25 minutos, mais ou menos, com as considerações finais, os abracinhos, o abraço da gente, aquela coisa toda. Não sei, Faito, tem alguma coisa nova aí, alguma pergunta? O Leonardo Vieira, o Azarava, perguntou se o Cabeleira tem previsão de lançamento, divulgação do disco, gravação do Mestre Bimba, Luciano dos Santos, só escutando, legal essa ideia, parabéns. E o Ludieiro também, essa fala muito bacana, parabéns aos mestres, show iniciativa, nota 10. A ideia dos discos é ainda conseguir os outros que me faltam e ir a Salvador para tomar algum esclarecimento sobre o material, né? E assim que possível, eu vou lançar, divulgar, ver se faço. Hoje a internet facilita bastante, né? Mas a ideia é que seja esse ano, tomara que consiga, esse lance do Covid está atrapalhando um pouco, né? E eu não quero divulgar nada ainda assim, exatamente, porque eu não sei o que vai acontecer, então, daqui a pouco eu consigo mais coisas, então eu não quero atropelar um pouco isso aí. Então a primeira, é a segunda divulgação que eu faço desse material, já fiz outra, mas sem lance de internet, é a primeira vez que eu falo pela internet, assim, mas essa semana aí, de repente, eu pinto a novidade, então essa semana é outra, a gente já amadurece mais um pouquinho, assim. Eu tenho conversado com o Mestre Anel por telefone ou por e-mail, né? Ele está também empolgado com isso aí. O Salgado perguntou quais os discos que faltam, porque tu falaste que seriam quatro discos e quais seriam estes. Me faltam os dois da trilha sonora do Vadiação, né? Que é o disco de capoeira e o disco de samba de roda. O de samba de roda eu já consegui acesso ao áudio, tá? E o de capoeira tem um para vender no Mercado Livre, tá? R$ 25 mil reais. Se quiserem me ajudar aí na vaquinha aí, ó, um real de cada um, juntamos R$ 25 mil, tá bom. Nossa Senhora! Tem para vender, né? R$ 25 mil reais sem o frete grátis, entra por cima, tem que pagar o frete. Esses dois, né? Eu gostaria de ter no meu acervo, que são a trilha sonora do Vadiação, que é o de capoeira e o samba de roda. O de capoeira é com o Mestre Bimba, tá? Esse disco é de 50, o filme é de 54, mas o disco é lançado de 56. O original de samba de roda eu não tenho também, né? Porque na época a repressão, a ditadura quebrou os discos, né? Então, eles conseguiram ter acesso a muitos discos lá e quebraram na frente de todo mundo, mas muitos se salvaram, eu conheço algumas pessoas que têm. E tem mais um disco que é uma coletânea que chama Trindade, que eu também sempre acho que ele é muito caro, né? É um disco meio psicodélico que tem uma faixa de capoeira instrumental que é com o Mestre de Mola do Mercado Modelo. Então, tem essa faixa, ele não é de capoeira, mas ele tem uma faixa de capoeira, então isso me interessa. Então, esses quatro discos eu gostaria de tê-los, assim, mas que é uma faixa com um capoeirista. Esse disco, por exemplo, que eu peguei hoje da... Esse aqui... Esse disco aqui... Deixa eu achar aqui... Que é uma capa meio sensual, assim, tem uma faixa de capoeira, uma faixa de maculele e uma faixa de samba de roda que eu não conhecia. Pena que a de capoeira não é cantada, tem três toques de bimimbal, mas a de samba de roda é cantada e a de maculele é cantada, então é um material que eu não conhecia, que eu já estava... Estou com ele há um ano, estava na rua, assim, chegou da França e que, com certeza, se eu escrevesse o livro, entraria, porque tem uma faixa de capoeira mesmo, assim, como acontece nesse disco do Trindade, que tem a faixa com o mestre de mola. Então, seriam esses quatro discos que eu estou atrás, assim, os dois do Vai de Ação, o de samba de roda e de capoeira, o de samba de roda e canoblé com o mestre bimba e esse do Trindade, essa coleção, essa coletânea é que tem uma faixa com o mestre de mola. Cabereira, tem no livro, que tu já tens o livro dele também, do Pitoco, ele fala ali, em algum momento, de uma fita de samba que teria sido, que estaria na rua aí, o que tem para nos perguntar? Eu li sobre isso a primeira vez no livro do mestre Decanio, que diz que o mestre bimba gravou um disco de pandeiro e ele presenteou alguém, acho que era no Paraná, tem que procurar, tem no livro, ou aquele livro A Herança do Mestre Bimba ou o outro Falando em Capoeira, se o Azadelta está na escuta e de repente ele sabe mais do que eu isso, eu não lembro de cabeça. Então eu sei disso, que o mestre bimba gravou um disco de presente, que talvez seja esse mesmo processo desse disco que eu tenho aqui, porque com toques de pandeiro, então é uma coisa super legal, o mestre bimba era um pandeirista, a gente vê pelas imagens, então tem esse material que eu não sei. Já ouvi falar que esses discos existem e estão nas mãos do filho dessa pessoa que o mestre bimba gravou, então tem que correr atrás disso aí. Eu achava que era no Paraná, mas alguém comentou que era no Ceará, eu não tenho certeza. Uma outra coisa, desse material todo que tu tem, o que tu acha que é mais curioso chegar nas tuas mãos? O que tu destaca no teu acervo geral de ter chego até tuas mãos que é o mais impactante? É esse material inédito? É impactante, porque é uma cópia rara no mundo, provavelmente tem uma entrevista dele ali, ele cantando em Santa Maria, que muita gente que não fazia, e provavelmente é isso aí. Mas tem coisas interessantes, tem o da Capoeira do Rio de Janeiro, que é uma capoeira utilitária, tem uma revista aqui que eu tenho, não sei se é de 21 ou se é de 11, é por aí, década de 20 ou década de 10, que é a Capoeira do Rio de Janeiro que sem instrumento, com roupa, meio fardamento assim, e bastante utilitária, bastante pancada, então a gente não imagina isso. Uma coisa, já que tu falou que ele canta em Santa Maria, tu chama aquele toque de Santa Maria, né? Ah, o que está escrito ali, né? Não, tá, tá, bom, tá, eu não quero entrar em detalhe, porque tem uma coisa aqui que me chama mais, é, tem uma coisa que me chama mais atenção. Hã? Ó, é que está escrito ali, Ó, deixa eu achar aqui. Santa Maria. Tá. Assinado por ele, eu mandei essa foto para o Nenel, o Nenel diz, ah, meu pai não assinava nada, meu pai não sabia ler, não sei, não escrevia, e esse aqui é o outro lado, é Iuna, também assinado. Aí eu mandei para o mestre Nenel e ele respondeu, ó, realmente é a letra de meu pai. Então, só não é material, que além de desarrarizar, já tem dois autógrafos nesse bimbo, que são raríssimos, né? Sim, isso. E que preço tu acha que um disco desses vale no mercado hoje? Ah, não tem preço. Não tem preço, tem valor, mas não tem preço, né? Não tem preço, não precisa vender, então é que não precise, com preço alto, mas não tem preço, porque... O disco do Boa de Ação está 25 mil reais, né? Eu não sei quantos fizeram, na época que eu falei com o Fred Abreu, ele disse, não, saiu o disco, eu nunca tinha visto, você já viram ou não? Não. Tem um para vender no mercado livre, é 25 mil reais o cara quer. Então, e eu não sei quantos saíram, dois, três, quatro, dez, o Fred Abreu disse, ah, fizeram para constar que foi feito, então, eu sei que tem dois, porque eu sei de uma pessoa na França que tem, e esse para vender, então dois eu sei que fizeram, então já é o dobro de quantidade do meu aqui, né? Vou pegar aqui um livro que tem que estar perto aqui, tem as fotos do disco, né? E é, o disco é a trilha sonora do filme, né? É... Deixa eu pegar aqui para vocês verem. Você já pensou em fazer alguma ação, alguma coisa assim para juntar esse valor, para adquirir esse... Eu acho que é muito caro para pagar, né? É um abuso, né? Essa pessoa que está vendendo não vai vender para ninguém, então ele está, de repente, já está expondo para dizer que tem, só porque ele não vai vender, acho que ninguém vai comprar um disco, só se aparecer algum gringo maluco aí, um milionário que está fissurado em cafudeira lá e ter essa grana para bancar 25 mil reais no disco, né? Aqui estão os discos, ó. Essa é a foto, então, aqui, ó, tem mais de um exemplar, né? Então, como eu sei que teve dois discos, o de samba de roda e o de capoeira, de repente, teve dois de cada ou mais, né? E a capa dele está aqui, ó. A capa era desenhada pelo Caribe, né? Muito bonito, assim, deixa eu achar aqui. Esse é um livro que é sobre o cineasta que fez o disco, né? A capa é... A capa é essa, é uma capa cor-de-rosa, muito bonita, assim. Então, é um disco... O Salgado está perguntando qual foi o material mais caro que você já adquiriu e qual foi ele? O mais caro? Deixa eu pensar. Eu não compro coisa muito cara, né? Não compro coisa muito cara porque eu tento negociar o preço e achar mais barato porque, por exemplo, eu creio o disco do Mestre Tirachoque, né? Que é um disco raríssimo, né? E tinha um cara vendendo por R$2.100 e eu não comprei. Ele sumiu do Mercado Livre. Ou alguém comprou ou o cara tirou. E eu troquei o meu. Então, eu tenho um acervo de material repetido também. Então, eu acabei trocando. Então, eu tento não comprar coisa muito cara, assim. Mas esse material do Mestre Bimble, o cara pediu um valor bem alto, assim. É porque ele pediu R$500. Aí eu consegui entrega grátis, pelo menos. Tem algum material antigo, feminino, que tenha mulheres cantando, a não ser as tirubinas, alguma coisa assim? A única coisa que tem de mulher cantando em vinil é um disco dos últimos LPs, Que é o disco da Federação Paulista de Capoeira, que aparece a cigana cantando, né? A cigana que foi aluna do Mestre Leopoldino. Então, é a única faixa de mulher cantando, assim, que eu me recorde, né? E depois cantando só em Canoblé, o samba de roda, né? Mas em Capoeira, não. Nunca vi. Desculpa a pergunta que eu vou te fazer, cabeleira, mas a cigana, ela foi do Leopoldino ou do Canjiquinha? Foi dos dois. Ela começou do Canjiquinha e foi do Leopoldino. Na época, ela estava com o Leopoldino. É a mesma, a cigana foi dos dois. Porque, pelo que eu tinha ouvido falar, ela tinha sido do Mestre Canjiquinha, até foi bom tu falar porque tu contribui e deixar mais cheia a informação. Ela foi com os dois, né? E na época, até ela fez o disco para fazer a versão paulista e ela não é de São Paulo, né? Foram as duas pessoas de fora. Nesse disco tem outra coisa rara que é uma faixa do Mestre Curió cantando, né? Ele também não gravou um vinil, o Mestre Curió, mas ele grava uma faixa nesse disco. Então, o Mestre Curió canta nesse disco, né? Como o Mestre Bobó também não tem disco, mas ele tem uma faixa no disco do Mestre Gelon. O Mestre Moa não tem disco, mas ele tem uma faixa no disco do Mestre Miguel. Então, tem várias mestres que não tem material completo. O Mestre Gigante não tem disco, né? Deveria, tem um CD, né? Agora, eu descobri uma coisa legal também. Eu estou com material de meio samba de roda, assim, que tem um cara da Bahia chamado Filmino de Itapuã. Gravou duas vezes o Mestre Moa. Então, um está comigo, já o outro vai chegar. Então, são duas faixas que o cara faz uma homenagem, grava o Mestre Moa, a autoria dele. E eu tenho um livro de poesia com quatro poesias do Mestre Moa do Catendê, que é um material que também acho que ninguém sabia. Eu falei com o pessoal que tem mais acesso e ninguém sabia que tinha isso aí. Então, eu consegui um livro de poesia, de capoeira, que tem quatro poesias do Mestre Moa. O Mestre Moa era muito... Ele era muito apegado à obra dele, né? Eu perguntei para ele qual era a maior tristeza dele com capoeira e ele disse que foi não ter ido no enterro do mestre dele, né? Ele disse, não pude ir no enterro do meu mestre, o Mestre Balboa. É a maior tristeza que eu tenho em capoeira. E a maior alegria é ver as pessoas cantarem o que ele escrevia. Então, ele adorava... A maior felicidade para ele em capoeira era ouvir as pessoas cantarem as suas músicas. E ele é um artista genial, né? Quem tem acesso ao material do Mestre Moa vê que ele tem uma expressão única, assim, né? Uma melodia, o lance das letras, assim, é muito legal, né? O Magé... É interessante. Africanamente, colocou aqui boa noite, parabéns pela iniciativa de todos, muito boa a proposta. Qual foi o material mais difícil que você adquiriu, cabeleiro? O Tirachoque. É o meu último disco, eu vou pegar ele ali. O Tirachoque é um disco dos anos 80, né? Como eu disse, tudo é difícil porque é oportunidade, né, gente? Essa revista Cosmos, eu estava no Rio de Janeiro e estava um senhor vendo revista no chão, na rua, assim, em cima de um plástico, assim, e estava ali a revista Cosmos que eu queria, exatamente o número que eu queria. Então, tudo é momento, se eu não passo ali naquele momento, eu não acho, é sorte. Mas de estar procurando na existência, esse disco do Mestre Tirachoque, que eu troquei com o Mestre Limãozinho, né? O Mestre Limãozinho queria um traíro, eu tinha dois discos de traíro, eu troquei, e ele até autografou a capa, vou pegar para vocês verem. E é um disco que eu procuro anos, é um disco dos anos 80, que eu descobri lá em 90, 91, eu consegui comprar ele uma vez no Mercado Livre, e alguém comprou também na minha frente, a mesma coisa aconteceu, até processar o meu pagamento, alguém processou e pegou ele de mim, mas é um disco difícil de achar, assim, deixa eu pegar rapidinho aqui. O Rafael, o Rafael Cego, perguntou se existe algum site específico de compra e vendas de LP, que o Cabeleira recomenda além do Mercado Livre? Ah, é o Mercado Livre ou a Discogs, não tem outro. Esse é o disco do Mestre Tirachó, que eu consegui agora em março, ele é janeiro. Então, o Mestre Limãozinho autografou, o Mestre Limãozinho toca no disco, o Mestre Silva Carajé toca no disco, é um disco difícil, eu não sei quantas edições fizeram, então eu vi para vender uma vez só, então é um material que eu fiquei anos atrás e consegui agora, é o Mercado Livre ou o Discogs, que é um site que muitas vezes é gringo, às vezes tem coisas boas lá, só que com o valor do dólar agora e do euro e geralmente o frete é muito mais caro que o disco, às vezes você compra um disco de 10 euros e paga 30 de envio e leva 3, 4 meses como está acontecendo assim, mas é isso aí, ou é com as pessoas direto, tentar se interessar com quem tem material para trocar, para vender. Pessoal, compartilhem essa live, pessoal, compartilhem. Muita gente dá material de capoeira, eu recebi, às vezes recebo revista, já recebi vinil de presente, muita gente que fez capoeira aqui nos anos 90, que eu consegui acesso com os discos e o disco é 50 reais, pessoal, se a gente comprar 15 sai por 30, então a gente comprava 15 discos e hoje a galera não faz mais capoeira, e daqui a pouco eu boto aquele disco que é para ti, vai fora. Outro dia eu ganhei os discos do Diogo, o Beis, que treinava capoeira com o Lula, com o pessoal lá do Marquinhos, ele tinha dois discos que eu peguei na época e me deu de presente, pega para ti, não, vou te dar uma cerveja então, não, não precisa de cerveja nenhuma, um está até sem capa, perdi a capa, vai fora mesmo, guarda contigo, senão vai ficar melhor do que comigo. Então as pessoas às vezes se desfazem, o professor Diogo que eu conheço também tinha um disco de capoeira na época, toma para ti, pega para ti, porque as pessoas botam fora, botam no lixo às vezes, ou fazem artesanato. Só uma curiosidade que sobre o Mestre Moa, na segunda live que a gente faz, que o pessoal cita, a gente fez uma com o João Pangolin, e é interessante, toda essa história do mestre, e ele teve em Pelotas também. Teve, várias vezes. É, porque o Mestre Moa... É muito legal, quem quer curtir o Mestre Moa que tem a focheta, tem capoeira, tem uma faixa de capoeira de mais de 20 minutos, ótimo assim. Ele esteve aqui porque o nosso grande amigo Cláudio Kalli, que é um antropólogo, é um, desculpa, é um arqueólogo, professor da universidade, ele é aluno do Mestre Ratinho, e ele tem acesso, teve acesso com o Moa, que o Ratinho também estava fazendo um trabalho com o Moa. E pela universidade ele conseguiu que o Moa estivesse aqui. E o Moa teve três vezes aqui pela universidade, assim, e super pouco divulgado, assim, né? E uma das vezes eu consegui falar junto, assim, e tal. E a gente, vamos trazer o Moa aqui, vamos trazer o Moa aqui, e ele veio na parceria, assim, sabe? Ele veio, a gente arrecadou um dinheiro mínimo, assim, quase ninguém faria isso, né? Na época a gente pagou uns 420 reais pra ele, assim, e fiquei até envergonhado, e falei, não, tá ótimo, só tá aqui, já tem o Moa, uma pessoa assim, doce demais, né? Então, ele, sabe, teve com a gente, a gente fez um evento de capoeira, que a gente chamou de, uns chamaram de primeiro vadiação em Pelotas, eu gosto de chamar, em vez de dar um nome, eu faço assim, Messe Modo, que atender, vem a Pelotas, né? A gente já trouxe o Messe Russo, né? Messe Russo de Caxias, vem a Pelotas, Messe Cláudio Nascimento, vem a Pelotas, então a gente chamou, a gente chamou o evento assim, eu gosto de valorizar o Messe e a Cidade, e o Messe Moa veio aqui, trabalhou com a gente, a Fochê, trabalhou samba de roda, trabalhou capoeira, nos cantou umas músicas que ele tava lançando na Argentina, né? Super legais, assim, e é uma pessoa, é uma perda da capoeira, sem barato, uma pessoa doce, deve ser bom, Messe Moa deve ser bom de ser vizinho dele, deve ser bom de ser aluno dele, deve ser tudo, uma pessoa doce, uma pessoa fora de série, né? O Messe Moa, numa das vezes que teve em Pelotas, eu também estive junto, foi na universidade, deve ser essa que tu comentou, realmente, foi bastante marcante, uma das coisas que eu ia fazer era perguntar, eu acho que tu já acabou de responder, que era quem é que já tinha passado por Pelotas, mas tem uma outra coisa que eu queria comentar, Camileira, que eu acho que é importante para as pessoas que estão... a gente já teve aqui a Elma fazendo trabalho com a gente, teve o Messe Boca do Rio, teve o Messe Adó, Messe Cláudio Nascimento, a Letícia, Letícia Ovidor, Letícia Ovidor, teve o Messe Russo, agora o Messe Moa, Messe Ratinho, Hein, Gabriel, deixa eu explicar, deixa eu só comentar uma coisa assim, por que a gente fala isso, e parece que isso é normal, mas eu acho que é importante comentar que a gente está no extremo sul do país, é um lugar em que a gente tem muito pouco acesso, o Flávio conhece, que já esteve comigo aí, já esteve em Pelotas, eu estou em Cano Sul agora, mas é o extremo sul, para nós ter acesso ao pessoal do centro do país ou do lado norte é um problemão, então, né, Gabriel, acho que isso aí era importante falar o quão importante ele ser vindo para cá, nós estamos lá no final do mapa, quase caindo para o outro país. O financeiro é difícil, né, a gente não tem um aeroporto, então a pessoa tem que ir a Porto Alegre, a passagem, às vezes a gente consegue barato, a passagem em termos de expo é caro assim para a gente, e a gente não tem uma sede, a gente é um grupo, é um coletivo de capoeira, o trabalho que a gente faz aqui, a gente chama o pessoal Amigos da Capoeira Angola, então, tem o pessoal do Ratinho, do Acará, então, a gente faz uma, pega ali 10 reais por mês, por 10 meses, para juntar 100 reais de cada um e tentar fazer esse coletivo funcionar, a gente negocia com os mestres, se ele aceita, aceita, se ele não aceita, a gente vai tentando trabalhar, e o evento não visa tirar lucro, sim, pagar os custos, a gente consegue muita coisa, almoço na RU, a universidade nos dá um apoio nisso, consegue, a alimentação para vocês é um pouquinho mais, mas dá o acesso, a gente consegue fazer uma coisa bem comunitária, bem coletiva e dá certo, só que o acesso é difícil, sim, para trazer algum mestre de Salvador, o voo é caro, ainda tem mais as três horas e meia de transporte de ônibus, então, é meio difícil e o PIB da cidade aqui não ajuda, a cidade está pobre, como o Brasil inteiro está aqui, o sul do estado está mais difícil, se não são as universidades aqui, a cidade ia virar a cidade fantasma. Para você é só três horas, para mim é sete horas e meia de deslocamento de Porto Alegre para cá. É uma puxada ali, ó. Mestre, Mestre Birá está dando um salve aí para nós, Mestre Birá de Santa Rosa, e o Salgado falou sobre o livro que você fala dos toques de pandeiro, falando sobre capoeira do doutor Decanio, sobre o que você falou do Mestre Bimba, tocar no Santa Maria, no livro do Mestre Oswaldo ele fala sobre os cantos nos toques de São Bento Grande, São Bento Pequeno, Repicado, Banguela, Santa Maria, Amazonas e Cavalaria. Só aí, então, está aí, tem um relato, porque muita gente que é aluno do Mestre Bimba, ótimo, tem uma formação registrada, fala que ele não cantava nos outros toques, então é legal ter alguém relatando isso. Que bom, ótimo. É, eu só desconhecia de um toque, né, que ele só não cantava em um toque, mas aí... Cantava em um, É. E no hino também ele não canta? É, no hino isso também. Mas eu já vi, eu já vi algum relato que ele, que ele tem uma, uma questão dele cantar no hino, mas não, não posso afirmar e nem falar nada porque nem a fonte não é segura. É, mas eu já li o relato que ele, os alunos cantavam no hino, né? Cantavam, cantavam, põem a laranja no chão, né? Tá, é só assim, fala, fala, Não, o Salgado achou a relação no livro do decânio? Boa pergunta, diga aí, Salgado. Eu procuro ali também, que aí eu vou ficar aqui, mas eu vejo rapidinho também. Luciano Maria também dando um salve para todo mundo aqui. Pessoal, peço a vocês que estão assistindo, compartilhem esse vídeo, não custa nada, é só clicar no botãozinho de compartilhar. Povo da capoeira e quem não é da capoeira, quem gosta da capoeira, precisa saber desse acervo que o cabeleira tem, né? Para trocar, de repente, alguém que tem alguma coisa para contribuir para o cabeleira também. Flai, é interessante falar que essa live vai ficar salva nas nossas linhas do tempo no Facebook. Então, quem quiser, se não pegou o início da conversa e quiser pegar para ver todo o bate-papo aí, e eu vou dizendo, nós temos aqui, nós temos alguns outros assuntos que vão aparecer também nas lives que já estão agendados, uma live só sobre regional, um mestre aí de muito respeito, não tem nem o que negar, não vamos abrir ainda quem é o mestre que vai falar conosco, mas é alguém de peso, não tem como tirar o peso desse homem. Falei com ele hoje, ele já aceitou, tem uma sobre capoeira na universidade também, contra mestre Tchê, que está agendada também, tem mais algumas outras aí que a gente está se organizando. Cabeleira, depois que tu encontrar aí, eu já vou, acho que vamos encaminhando as considerações finais, que a gente está em uma hora e vinte e oito, para cada um poder encerrar o seu... Espero que eu consiga salvar bem esse aqui, porque é um programa novo, a gente trocou o programa, hoje é o primeiro dia que a gente está fazendo, tomara que eu consiga salvar, porque essa live merece. Então, assim, Flávio, quer começar se despedindo aí? Agradecimento total e pleno ao Cristiano Cabeleira por ter aberto aí a sua biblioteca para a gente, um bate-papo maravilhoso, sempre ouço falar de você, com certeza, vou te visitar aí junto com o Mestre Tchê. Com certeza. Com certeza. Será bem-vindo. sem palavras pela tua disponibilidade, pela tua boa vontade de atender a gente, tá, Cabeleira? Mestre Dunga... Oi? Pode falar, pode falar. Não, peraí. Deixa, o Cabeleira vai encerrar. Ele fala por último. Porque aí ele vai procurando ali o material. Vai, vai, vai. Mestre Dunga, então, nem... Não tenho nem o que agradecer, né? Meu parceiro aí de anos, meu confidente, meu segundo mestre, meu parceiro agora de... Como é o nome do projeto, Flai? Como é o nome do nosso projeto aí? Meu parceiro de projeto. Então, falar sobre o projeto, só deixar o pessoal avisado aí que o Mestre Dunga abraçou esse projeto aí que eu tenho, que na verdade nasceu como um evento, Identidade do Capoeira, no qual eu sempre trago aqui no verão, nós tivemos três edições já, de um capoeirista de alguma linhagem, de algum grupo, para passar a visão dele de capoeira, para bater papo e tudo mais. Então, isso iniciou como um evento de capoeira e agora a gente está estendendo esse projeto para lives e essa Identidade do Capoeira está entrando agora como uma sala de bate-papo onde a gente vai trazer pessoas não só da capoeira, mas da cultura também, para estar batendo um papo, tirando dúvidas do pessoal, aproximando o mundo da capoeira, quem não tem condições de estar viajando, de estar indo em algum lugar pesquisar, a gente vai estar aproximando essas pessoas aí com a gente através de lives. Então, muito obrigado, Mestre Dunga, pela parceria. O senhor está sendo de grande importância para que esse projeto também se perpetue. Queria agradecer o senhor também. Tá. Primeiramente, agradecer ao Fly essa parceria, esse projeto aí, realmente, a coisa deu certo porque a gente, na verdade, criou uma afinidade e a coisa deslanchou e a gente teve também a grata satisfação de ter duas pessoas com bastante informação nessas duas primeiras lives, né? Então, e também a gente poder proporcionar ao pessoal que está em casa, nesse isolamento social, lives de conteúdo. Eu tenho visto muita coisa, e a gente comentou sobre isso na outra live, muita coisa na internet, mas muita coisa, muito qualquer coisa. E não é essa a nossa ideia. nós queremos oferecer alguma coisa de qualidade para o pessoal que está em casa, para a gente poder refletir a capoeira, para a gente poder trazer informação nova e qualificar os capoeiristas que estão nos assistindo. Mas qualificar de uma maneira que potencialize realmente os conhecimentos que as pessoas podem ter. Eu queria agradecer agora, então, sabe assim, quem te ensina, quem te ensina é mestre? Por mais que as pessoas não queiram ou não aceitem o título, mas tu sabe a minha referência a quem é, cabeleira, tá? Como eu disse, a primeira vez que eu fiz uma sequência, que época era aquilo, só me refresca a minha cabeça, que era o que ia ser aquilo. 91, 92. 92. Então, a primeira vez, pode ser? A primeira vez que eu fiz uma sequência de regional, então foi 92, com cabeleira. Ele me ensinou. Quem ensina é o quê? Vamos deixar a pergunta no ar aí. A pessoa é de educação física. Tá, então tá bem. Ô, cabeleira, na época tu não era. Na época tu nem pensava fazer o curso de educação física. Só para deixar assim. É. Então, agradeço. Agradeço a tua disponibilidade, cabeleira, tá? Pô, foi show de bola, brincadão. Eu disse que a coisa ia fluir, que não tinha como não fluir com alguém que tem essa capacidade e esse material todo que tu tens aí. Muito obrigado. A palavra está contigo para te encerrar a live aí para nós. Eu estava procurando aqui ver se eu achava as referências, para quem... Material super legal tem disponível na internet, tá? O livro do Decânio. É um material bem artesanal, tá? Quando o Mestre Decânio fez, ele não fez um livro convencional. Os que eu consegui foi o Fred Abreu que me emprestou. Eu estava em Salvador. Não, leva. Depois você me vê pelo correio. Fiz cópia aqui e devolvi, né? Mas eu tenho quase certeza que é aqui que está escrito o lance dos toques de pandeiro, né? Os discos. Eu vou agradecer a vocês a lembrança, né? A oportunidade aí. Se eu pude contribuir um pouco, que bom, né? Se eu não pude contribuir, perder tempo. Mas acho que tomara que eu tenha contribuído um pouquinho aí. Pelo menos instigar a curiosidade da galera, né? Pesquisar a capoeira que tem tanta coisa, né? CDs, né? Discos, fita cassete. Tem material que só tem fita cassete. A galera nem imagina isso. Outro dia eu mandei para o mestre Cláudio, para um aluno do mestre Cláudio, do Cláudio do Angoleiro do Sertão, uma fita cassete que ele ficou assim, pô, nem o mestre tem isso. O mestre quer que você mande para ele? Tira a foto, não sei o quê. E o material que, como eu disse, se perdeu, né? Ainda bem que eu tenho uma guardadita aqui, registrada ainda, inteirinha, com capa, com tudo, que só saiu numa fitinha cassete, assim, peguei numa barraca no Mercado Modelo. Então, agradecer a vocês aí, que bom que eu pude ajudar um pouco, tomara que sim, e que vocês levem adiante esse trabalho, tentar fomentar a capoeira, né? Sempre nesse ambiente, assim, educado, cortês, né? Disponível a todo mundo aí. Valeu, gente. Só antes de encerrar, teve uma pergunta aqui, que eu, na verdade, foi para nós todos aqui, a respeito, mestre, de quando seria a live de capoeira regional. A pessoa está curiosa. Pessoal, assim, só para explicar. Essa iniciativa que a gente teve, a gente teve um pequeno problema de achar um recurso, um software, um programa, que pudesse fazer esse bate-papo, assim, pelo Facebook. Então, essa primeira semana, que é uma semana onde nós vamos ter convidados, que a gente não sabe qual o horário que eles vão estar disponíveis, vocês fiquem ligados no meu perfil aí no Facebook. Quem não é meu amigo, pode me convidar, que eu vou aceitar, não tem problema nenhum, mas fiquem ligados no meu perfil que eu vou estar avisando antes para todo mundo saber com certeza. E depois dessa semana, nessa semana que se inicia agora, a partir da próxima semana, eu e o mestre Dunga, a gente vai estar divulgando com antecedência as lives que a gente vai ter. Mas, provavelmente, essa live vai ser essa semana, não é, mestre? Assim, o convidado já mostrou interesse, mas tudo na capoeira é muito devagar, é muito lento, tem que ser construído. São pessoas de referência, que a gente tem o maior respeito do mundo, e precisa um trato todo especial para poder chegar aqui. Mas ele já disse que vai fazer. Então, pode ser que ainda seja semana. se não, na sexta-feira, a princípio, tem a capoeira na universidade contra mestre Tchê. Capoeira na universidade, a gente vai conversar sobre isso, na sexta-feira. O contra mestre Tchê é de Goiânia, né? Não, ele é de... Peraí, peraí, peraí. Peraí. Poxa vida. Pernambuco? Pernambuco. Pernambuco. É. Pernambuco. Eu também tenho conversado com esse mestre aí, então, assim, gente, a gente precisa ter calma porque o mestre já deu a aprovação que vai conversar conosco, mas a gente também depende dos horários dele, ele tem o trabalho dele, tem outras questões que ele se envolve também, além da capoeira. Então, fiquem ligados no perfil aí que a gente vai estar avisando. Obrigado a todo mundo, então. Encerramos por aí. Boa noite, gente. Boa noite. Abraço. E aí Boa noite. Obrigado.